De volta com o Dia a Dia Rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil, agora para a Conversa Franca. Hoje com o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Luiz Carlos Bergamaschi, para a gente falar do controle do bicudo no algodoeiro. Bergamaschi, Patrício, italiana e como pio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Drinho, bom dia a todos a sua audiência. É um prazer estar aqui no Dia a Dia Rural. Fala sobre o algodão. Ok, prazer é todo nosso sobre esse produto maravilhoso do Brasil, mas que é uma planta exótica, ou estou enganado. O algodão não é brasileiro, né? O algodão veio de onde? O algodão tem origem mais na Ásia, naquela região, acredito. E o bicudo? O bicudo veio junto com o algodão, o bicudo já existia por aqui, e aí o bicudo viu no algodão um caviar, né? E falou, é aqui que eu vou atacar. O bicudo, até o nosso conhecimento, é do México para a América do Sul aqui. Nos outros lugares do mundo não existe. E se você lembrar um pouquinho da história e me permitir que eu conte, o Brasil já plantou 4 milhões de hectares no passado. Lá no final da década de 80, início de 90, essa área baixou para quase 1 milhão de hectares. De exportador de algodão, nós viramos importador de algodão. E a partir do algodão no cerrado, melhorou esse controle. Hoje o Brasil planta 1 milhão e 600, 1 milhão e 800 hectares de algodão e produziu 3 milhões de toneladas. Ou seja, atende toda a indústria nacional que consome 700 mil toneladas e ainda o excedente é exportado, graças ao trabalho que foi feito no controle dessa praga, que é a mais importante do algodoeiro. Só para você ter uma ideia. Pois é, e nessa safra, inclusive, graças à adversidade climática, nós produzimos mais que os Estados Unidos, né? Que é o maior produtor de... Tem até o Cotton Belt lá, né? A linha do algodão. É o maior produtor de algodão do mundo, né? É, assumimos a terceira posição. Estes foram problemas climáticos. O Brasil tem uma melhor produtividade do mundo, né? Por hectare, é uma das melhores. E algodão de sequeiro, diga-se de passagem. Então, assumimos aí a terceira posição. Ok. E com algodão de excelente qualidade e um grande trabalho de marketing feito por todos os produtores e as associações aí no mundo todo. Valorizando o nosso produto, concorrendo com os produtos sintéticos que hoje entraram em grande parte dentro do vestuário no mundo todo. Mas o algodão é o algodão e não tem para ninguém. Pode pegar o meu depoimento aí e usar, hein? Porque eu sou fã do algodão, não sou fã dos sintéticos, não. Ô, Bergamaschi, e você falou... Antes da gente falar do simpósio que vocês realizaram, o sucesso ou a retomada da produção do algodão brasileiro se deve muito ao algodão do centro-oeste, como você disse, e a um controle mais efetivo do bicudo. Controle feito de que forma que deu certo? Nós temos na nossa associação o programa fitossanitário, que é financiado pelo Fundo Agro, que é um fundo que nós temos, e pelo IVA, que é o Instituto Brasileiro do Algodão. Como é que isso é feito? Nós usamos todo o conhecimento que nós temos disponível. Através da nossa equipe, nós dividimos a nossa região em núcleos, são 18 núcleos, e tudo isso é monitorado. Através de pesquisadores, Embrapa, universidades, consultores, e a própria DAB também auxilia nesse sentido. Para quê? Para estudar como é que essa praga se multiplica, quais os hábitos alimentares, estudar o comportamento dela. Em função desse conhecimento, nós usamos os melhores métodos de controle, sejam eles químicos, biológicos, temos poucos ainda, mas tem armadilhamento, monitoramento, a questão de evitar que esse bicudo entre na área e também que saia da área de algodão. Ou seja, esse conjunto de práticas agrícolas é que fazem manter esse nível de praga baixo, e nós temos conseguido isso nos últimos anos, graças a esse trabalho. E o importante também é estarmos sempre reunidos, trocando informações, trocando conhecimentos, e outra coisa que eu digo que é fundamental, o conhecimento não pode ser represado, ele precisa chegar ao produtor, ao técnico, ao monitoramento, para que as nossas práticas se tornem efetivas. Com isso, nós temos uma cultura controlada, protegida, porque o bicudo causa muito dano à cultura. Atendemos a questão ambiental, a questão da legislação também, que isso é importante, ou seja, tornando a cultura competitiva para concorrer com o mercado. O governo é mais, qual é que ele pega? Ele pega na maçã do algodão? É, a fêmea chega a colocar até 300 ovos, dura em torno de 21 a 31 dias, 30 dias, e ela ovoposita na maçã, então é um dano direto, essa larva, esses ovos desenvolvem na maçã, derruba aquela maçã que virá um capulho e virá uma pluma, e chega a ter até de 3 a 7 ciclos na cultura. Então, o dano é direto, não podemos ter bicudo na área do algodão. E se você não controla, a proliferação dele é muito rápida, e em tempos de mudança climática, como a gente tem aí, e ciclos mais extensos de laninha e alninho, e mais calor, muitas pragas, e o bicudo é uma delas, deve-se aproveitar dessa condição também, e ter uma proliferação maior, eu imagino. Em climas mais quentes e menos chuva, favorece muito a insetos, as pragas, e clima mais chuvoso, aí favorece mais a doença. Então, é isso que é importante, tá, esse controle. E esse controle, Otavinha, não pode ser isolado, tem que conversar com o vizinho, com a região, para que usamos os métodos de controle. Se eu não controlar o algodão, eu prejudico o meu, o bicudo, eu prejudico o meu vizinho, e vice-versa. Por isso que tem que ter essa coordenação e todo esse trabalho integrado que está garantindo esses índices baixos de algodão, o bicudo na cultura do algodão. E ele é feio, hein? Ele é meio assustador. Tem um aqui na tela, deixa eu me aproximar. Põe aqui na tela grande pra mim, o Alan. Deixa eu ver. Põe ele aqui. É, é. Não é bonitinho, não. Não. Causa muito dano. Além do estrago que ele faz. Bem, Carlos, você falou uma coisa importante aí. Conhecimento não é para ser mantido em segredo. Conhecimento é para ser difundido. Segredo é segredo. Conhecimento é para ser expandido, difundido. E é por isso que vocês realizaram esse simpósio recentemente aí, para um controle maior e uma orientação maior de controle do bicudo para o pessoal que está na sua associação? Exatamente. É trocar informações. Vamos ver o que tem de conhecimento, a última geração de informação, divulgar isso para que nós praticamos. E o objetivo, como sempre, é viabilizar a cultura. E o bicudo faz parte disso aí. E também não é só nisso. A gente está trabalhando com as doenças do algodoeiro. Também a espodóptra é uma praga que está voltando. Já foi muito problema no passado, mas tem um potencial também de destruição grande. Estamos trabalhando juntamente com a nossa equipe do FITO para levar as informações para o produtor e achar alternativas para manter esse controle baixo. Porque gasta-se muito com isso aí. E as tecnologias perdido um pouco de controle nos últimos anos. Precisamos incorporar mais produtos biológicos que acompanham a utilização correta dos produtos agrícolas. E aqui uma questão. A melhor aplicação para controle do bicudo, é a pulverização aérea, pulverização agrícola. E para isso aí tem que capacitar, tem que treinar nossos técnicos. E a nossa associação, até onde eu sei, é a única do Brasil que está credenciada, homologada pelo MAPA para dar treinamento de coordenador e executor. Ou seja, precisamos usar a melhor técnica, mas também de forma legal, de forma a atender todas as exigências ambientais, trabalhistas e fitossanitários. Isso é para isso que nós estamos trabalhando. Você falou que a melhor forma de controle do algodão é através da pulverização aérea. E eu imagino que é porque o algodão é muito adensado. Você não tem ruas para entrar com outro tipo de máquina. E com relação a produtos químicos usados, tem alguma novidade? O bicudo também vai desenvolvendo resistência a algumas moléculas que são usadas pela indústria de pesticidas. Eu digo isso porque lá em casa tem uns mosquitos que de vez em quando você espirra o negócio neles. Ah, ele fala, me dá mais, me dá mais. Está gostoso. Parece que não faz efeito. O bicudo também vai desenvolvendo resistência? Todas as pragas desenvolvem resistência. Há alguns produtos mais, outros produtos menos. O controle químico é uma da parte dos controles. Antes disso, tem todo o armadilhamento, tem os tubos mata-bicudo, monitora, faz as bordaduras para que o bicudo não entre na área. Uma vez entrando na área, tem a opção da aplicação, do uso de produtos químicos. Por isso que é importante a eficiência da aplicação, a tecnologia, saber qual produto que funciona, a dose correta e nesse sentido que entra o chamado MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas. Então, tem que somar no controle, está todo esse conjunto de atividades. É muito bem pensado, é muito bem feito. para usar aquilo que precisa, na hora que precisa, trazendo menor quantidade, mas também otimizando os custos, porque aplicar custa caro. E nós não temos margem para isso. E o controle fitossanitário, ele pode ser utilizado também, como você disse. Em que fase aí da lavoura? Nós controlamos o tempo inteiro. Agora nós estamos com a fase no reprodutivo, então é uma fase importante, daqui até o final do ciclo, não pode ter o bicudo na área. Mas tudo isso já foi controlado antes, através do armadilhamento no final do ciclo, controlar a praga para que ela não saia da lavoura, eliminar todos os restos culturais, porque a praga não se alimente, embora ela entre de pausa, ela consiga sobreviver no meio, ela se esconda, vai para o cerrado ou para outros locais. Mas, então, o monitoramento, o armadilhamento que nós fizemos, é justamente para saber onde é que ela está, para onde é que ela está indo. E nós temos programas como o Monitor West, que nos ajuda a fazer isso, é um programa da Embrapa. É como dizia aquele juiz italiano que depois foi morto pelos contraventores e pela máfia. Você quer saber onde é que está o crime, siga o dinheiro. Então, siga o bicudo para saber para onde é que ele está indo. E nesse encontro, para a gente terminar, vocês revelaram alguma novidade expressiva que a gente pode trazer aqui para os nossos telespectadores? Foi trocadas as informações, o nosso índice está abaixo, então é mais para manter, nós formamos o índice básico, é bicudo por armadilha por semana, se trocou as informações e agora as pessoas que estiveram lá e aplicar isso no dia a dia, aquilo que nós já soubemos, reforçar aquilo que já é conhecido e para manter esse controle aí. Ok, Bergamaschi. Obrigado pelas informações. Para quem quiser saber mais, qual é a internet de vocês? www.abapa.com.br Tem todas as informações, entra no nosso site, as pessoas da Bahia têm o nosso programa sanitário, é só entrar em contato conosco que estamos aqui para contribuir. E nós estamos aqui à disposição de vocês sempre que tiverem novidades e novas informações. E vamos comemorar, né? Porque afinal de contas, são o quê? 150 anos da imigração italiana? É isso? Não sei, acho que é isso. Eu acho que é isso. É porque Bergamaschi, como o Sesc, que sou eu, é um sobrenome chinês. Ou será que... Ou seria russo, Bergamaschi? Não, né? Não, é italiano. Siamo tutti italiani. Tchau, boa vida para você. Bom te ver. Até o próximo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.